Aí vem, aí sinfonia de game, show de bola, beleza galera, 340 conto no bolso. Travou minha corretora. Ah, você tá brincando cara, odeio quando essas coisas acontecem, mano. Vem agora? Ah lá galera, vamos ver se vem romper essa mínima aqui. Eu quero sinfonia de game, se vem romper também. Já entrei, tá? Vamos ver se vai. Aí, foi. Sinfonia de game galera, show de bola. Essa tava fácil hein. Aí, tô nele, show de bola. É isso aí galera. Ainda tô olhando, tá? Ainda tem um pouco de agressão, 57. Tá decidindo o que faz. 90 não tem ninguém ainda. Vamos ver se ele vai pra lá. Tá com cara de que vai. Se ele romper o 91 aí, eu tô no 89,50. Aí, sinfonia de game. Parabéns galera. Mil reais no bolso. Se esse cara chegar na eminência lá, eu vou... Eu vou sair com ele no 94. Pra romper. Olha lá, ele tem que... Não fiz nada ainda. Tem que vir forte. Tô nele. Tô nele. Show de bola. É isso aí galera. É... É isso aí galera. 850 conto no bolso. E tá bom pra mim. Como é que terminou o dia de vocês galera? Como é que foi amanhã? 440 conto. Tá vendo cara? Isso é muito top. Dois dias seguidos de... Dois dias seguidos de 400 conto galera. Quem... Porra, 0x0? Como Fabião? Fábio Alves. Caramba. Então gente. Porra. Essa foi top. Esse é o famoso sprint dos 5 minutos. Quem assistiu o vídeo do sprint. Já viu que ali era um sprint de 5 minutos. Com confirmação no 1 minuto. Confirmação no 1 minuto. Quem tava no 1 minuto naquela nossa setup de... Viu que ele não perdeu a média de 1 ali. Né? Quem saiu no 94 comigo saiu sinfonia de gain. Galera. Terminando a manhã aí ó. 845 conto no bolso. 150. Hoje foi bacana. Hoje foi um dia pra gente assumir um pouquinho mais de risco. Dá pra ver que tava um dia legal. A gente teve paciência pra entrar nas operações certas. Teve entradas que fazia tempo que a gente não pegava. Que era essa do 1 minuto aqui é uma clássica pra gente. Teve uma época quando o mercado tava muito forte. A gente operava basicamente só ela. Depois quando o mercado deu uma esfriada. A gente pegou mais os breakouts. Mas ó. Hoje ela veio forte. Quem não sabe o que eu tô falando. Vê lá. Eu tenho um vídeo falando dela. Quando o mercado tá direcional. Bem forte. O primeiro pullback dele é segurado na média de 20 de 1 minuto. Olha só. O stop praticamente 2 pontinhos só de stop. E ele vem. Respeita ela. Eu entrei nesse breakout aqui por conta disso. E por conta do 300. Ele não perdeu 300. Não perdeu. Ficou ali no 302, 304, 305. Ali segurando, segurando, segurando. Índice tá com setup de reversão. Força, spinning top. Vem, entrega tudo. E dólar também. Dólar deve ter chegado ali na reversão. Por isso que foi só pra cutucar. Porra, Sergião. Você é louco. 140 conto no bolso. Tá ótimo. Quando você falou que perdeu um ponto. Eu fiquei imaginando que você tava o dia. 14 pontos, mano. Porra. Evoluiu pra caraca. Evoluiu pra caramba. É isso aí. Tá, galera. Parabéns pra todos. Mais uma manhã. É, porra. Sergião veio com os vícios aqui. Consertou, cara. E agora é isso aí. Agora é mostrar resultado. Mostrar resultado. É isso aí, cara. Falou, galera. Olha, eu não perco mais hoje, tá? Tive uma manhã super boa aí. Três operações. Foram quantas operações que nós fizemos? Vamos dar uma recapitulada aqui. Vamos lá. Primeiro breakout. Boom. Três breakouts, né, cara? Porra, mano. Ó. Só setup show. Ó. Ó. Três vendas. Pra que mais que isso? Quem viu a cor do stop? A gente nem viu a cor do stop. Pra não falar que eu não vi a cor do stop, eu vi nesse aqui, tá? Que eu tive que estopar no dedo. Zero a zero. Né? Ele bateu aqui. Eu tinha antecipado. Aí tinha dobrado de mão. Ele foi lá. Não me executou. Aí voltou. Aí ficou brincando ali. Tava no gain ainda, mas me estopou no zero a zero. Né? Deu a Larry Williams agora, né? Um estourando pra cima lá. E aí o que aconteceu? Gain. Gain. Gain, mano. Isso é louco. Show de bola. Fala, Luan. Nós. Ainda estou acostumando. É, é. Ô, Adams. É assim, cara. É devagar. É que assim. Qual que é o ponto? Muita gente vem... Assim. Você vai assistir os canais por aí. Não tem muito canal de scalper bom. A maioria dos canais é uma galera que opera posições longas. A galera boa que tem no YouTube, né? Você tem, porra, André Machado, outros caras aí que fazem operações boas, mais longas. Aí não tem muita referência de como é que um scalper ganha dinheiro. As referências que tem é de uma galera que opera tape reading. Mas assim, scalper grafista que ganha dinheiro. Tem no meu canal e acho que mais ninguém, cara. Não conheço mais ninguém que opera no gráfico, que é scalper e que ganha dinheiro. Então, aí o cara chega aqui e é normal, Adam. E aí ele vem com uma cabeça de que, cara, peraí, eu tenho que comprar barato para vender caro. E aí você chega aqui e eu falo, não, a gente compra caro e vende mais caro ainda. Porque é assim que a gente não compra fraqueza, a gente compra força, né? E a nossa filosofia é diferente. A gente vai comprar força e vai usar do momento para, pum, entrar e sair rápido, né? Mas aí demora um tempo para se adaptar. Mas, cara, eu te garanto, é por isso que eu aboli o esquema de um mês. Porque tem gente que entra aqui um mês e não consegue performar e aí fica achando que, cara... Meu, como o cara acha que vai conseguir mudar a cabeça e performar em um mês, não dá. Então, eu coloquei dois ou cinco meses. Cara, fica aqui, cinco meses, escutando o que eu estou falando e ganhando dinheiro com mim todo dia. Não é impossível, cara. O cara não... Meu, não é impossível o cara não sair bom, cara. Só se não fizer nada o que eu falo. Mas eu falo para vocês e vou ditando exatamente o que eu estou fazendo, né? Então, cara, é o que eu falei. Não tem desculpa. Se fizer exatamente e aprender os pontos, você vai aprender e vai se dar bem, né? A mudança psicológica é mais difícil, né? O cara mudar psicologicamente e entender que no mercado, se você quiser ser scalper, você vai ter que entender como comprar força, comprar caro e vender mais caro. E isso demora um tempo mesmo. Então, estamos juntos. E aí Legenda por Sônia Ruberti